Gênesis, capítulo 74, Agar se entristece ao ouvir as palavras de Abraão. O acampamento de Ló é invadido. Kedor-Lekumer entra em Sodoma, Cloé se assusta com a atitude de Jaluzi, mas a captura Aila. Alon recebe uma boa notícia de Mila, Cloé é enganada por Jaluzi, Azeu e Maresca tentam fugir. Abraão descobre sobre o ataque ao acampamento de Ló e Elda se desespera. Maresca é levada ao rei Kedor-Lekumer, Elda se surpreende com a revelação de Mila, Abraão decide resgatar Ló. Obrigada por sua visita, se inscreva em nosso canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu gostei, deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela, até a próxima. Amém. Amém.